A TWS Empreendimentos realizou um café da manhã junino para todos os corretores de imóveis e empresas imobiliárias e na oportunidade apresentou o residencial Montes Claros. Estamos aqui no café da manhã da construtora TWS, vamos conversar com a corretora de imóveis Carla Bizerra. Carla, uma grande novidade, um café junino. O que você acha dessa apresentação do residencial Montes Claros aos corretores de imóveis e as imobiliárias? A primeira TWS está de parabéns, é uma iniciativa bastante inteligente, pelo seguinte, onde a gente se comunica, onde a gente se confraterniza, onde a gente lembra dos imóveis também. E eles sempre têm essa injeção maravilhosa de empreendedor, que isso é o que vale a pena. E esse típico, realmente quando é Natal eles fazem todo esse trabalho com a gente, quando é Dia da Mulher, inclusive agora São João, maravilhoso, eles têm iniciativa muito inteligente. Estamos com o Henrique Costa, empresário, proprietário da Remax, uma das grandes empresas imobiliárias da Paraíba. Henrique, estratégia maravilhosa, muitos corretores, muitos empresários e imobiliárias. O que você acha dessa estratégia de um café da manhã junino para explicar um residencial que é o Montes Claros, que é um sucesso já de vendas? Bom, basta olhar aqui para o envolvimento e ver o sucesso que foi esta estratégia da TWS. O Montes Claros, só por si, já é um sucesso, tanto pela construção tipo TWS, bem acima do normal. E pelo momento que hoje a Paraíba se encontra em termos do imobiliário e deste boom que já existe nos últimos 5, 6 anos, este empreendimento da TWS, o Montes Claros, insere-se numa área de negócio médio, médio alto. E então eu penso que tudo o que se possa forçar, ajudar a implementar este tipo de empreendimento, nesta área dos 300 mil, dos 300 aos 400 mil reais, que houve realmente muita oferta de mercado, faz todo o sentido realmente as construtoras fazerem este tipo de eventos para motivarem os creches e as imobiliárias. Estamos aqui com o Luiz Batipalha, ele é diretor administrativo financeiro da TWS, com ação linda, corretores de imóveis, imobiliárias prestigiando o Café Junino. Qual foi esta estratégia? Bom, a TWS, ela tem por princípio, sempre está próximo das imobiliárias e corretores. Com o evento, é um evento de realmente os corretores conhecerem melhor a empresa e trocar informações sobre o produto, sobre estratégia de vendas, ficar informado realmente de toda essa propaganda e marketing que a gente vai fazer agressivo nesses próximos três meses, o incentivo que a gente vai dar para o corretor. A gente vai dar um prêmio de mil reais para cada corretor que executar uma venda de um imóvel TWS. Então, nós trouxemos eles aqui para compartilhar dessas informações e também, ao mesmo tempo, estar aqui trocando ideia em conjunto, conversando, falando um pouco sobre o empreendimento, falando um pouco sobre a TWS. Mas, o mais importante desse evento é você ver, nós estamos aqui com mais de 100 corretores, aqui de João Pessoa, que são corretores que realmente acreditam na marca TWS, acreditam nos diferenciais da TWS, acreditam no produto TWS. E, eles acreditando nesse produto, dá uma força de venda muito grande para o próprio corretor. Isso, para nós, é uma satisfação, para a TWS, e estar aí junto com os corretores, apoiando os corretores, apoiando as imobiliárias, para realmente eles se desenvolverem e crescerem no mercado, nesse mercado que é tão competitivo. E eles estão aí se preparando a TWS semanalmente, proporcionando treinamento, dando técnicas de negociação para o corretor, falando a respeito do produto, falando dos seus diferenciais, porque o corretor, conhecendo o produto, tendo técnica de vendas, realmente vai facilitar bastante a comercialização dos produtos. TWS